Salve, salve, meu amigo, você no Tomazão TV, uma ótima terça-feira, pois é, já estamos invadindo a parte da tarde, passando aqui para Adão F5, atualizando as notícias e informações, principalmente com relação ao Paissanduque, amanhã volta a campo e a semana está voando, está realmente muito rápida, Paissanduque chegou de madrugada, duas e meia da manhã, o avião pousou em Belém e somente às três e meia da manhã os jogadores foram dormir, aliás, o Paissandu já chegou concentrado direto para Curuzu, para o hotel na Curuzu, os jogadores treinam agora à tarde, fazem uma última movimentação, o time não está definido, e já já eu falo sobre a possibilidade de mais um anúncio de jogador contratado que vai permanecer no Leão Azul, já já para você antes, só queria lembrar que é sempre bom e importante, para que você dê uma força para o canal, se você ainda não está inscrito, vai aqui no botãozinho, aciona o sininho e deixa o like, bonitinho aqui no gatinho, dedinho assim esperto, o like no vídeo, que é para o YouTube convidar outras pessoas, divulgar o canal, para que todo mundo possa prestigiar o nosso Tomazão TV. Bom, rápido e rasteiro, o Remo pode anunciar ainda hoje, eu vou bancar porque é o seguinte, está tudo certo, está fechado, falta somente o preto no branco, Marcelo Rangel vai ser anunciado goleiro do Clube do Remo, está certo? Vai permanecer no Leão Azul, ele que foi titular absoluto da temporada 2024, dos 45 jogos, jogo 44, então, indiscutível a presença do Marcelo Rangel como jogador do Remo em 2025. Aí tem o Sábio, o Raimar, esses outros jogadores aí, que ainda estão negociando e o Remo pode anunciar também. O zagueiro Vitor Mendes, aquele do Fluminense, que está treinando do Baianão e que foi penalizado, envolvido com problema de apostas, aliás, não quer dizer nada porque o Aleph Manga cumpriu a pena, já voltou, já está atuando e já está jogando o seu futebol. Pode ser contratado pelo Remo, só que a diretoria jurídica aguarda dezembro, quando vai haver um novo julgamento no pedido de redução de pena. Ele foi multado em 70 mil e levou 720 dias. Se ele conseguir a redução de pena, podendo começar a temporada 2025 livre para jogar futebol, o Remo fecha com o Vitor Mendes, jogador que estava no Fluminense, é paraense, e tem muito bom futebol, beleza? E o Paissandu? De madrugada, chegou direto para Curuzu, jogadores concentrados, dormiram a manhã inteira, muitos nem tomaram café, pelo que eu tomei conhecimento, almoçaram ainda pouco, obviamente na hora do almoço, tiveram que almoçar, porque agora à tarde fazem o último treinamento. Qual é o time que você manda a campo? Alô, Márcio Fernandes, você que sai de volta ao comando na beira do gramado, você já sabe qual é o time que você vai mandar a campo? Com certeza não vai ser com três zagueiros, como foi lá contra o Operário. Ou seja, até porque o adversário é diferente, tem uma outra, eu diria, uma outra configuração, e a estratégia tem que ser diferente. Pode entrar sim com Edilson e Braia Borges, será que o Quintana entra como titular? Agora não me espanto se o Luan Freitas entrar como titular no time do País Sandu. A dúvida pode estar ali no meio. E o Márcio vai ter hoje à tarde, à noite, para conversar com os seus pares da comissão técnica e chegar à conclusão. Certo é que Paulinho Boia, Nicolas e Borazzi vão formar o ataque do Papão para o jogo contra a equipe do Curitiba. Curitiba que é o oitavo colocado. Aliás, na rodada de hoje, que já começou ontem, que cipuada o Goiás deu no Chapecoense. 4x0, a Chapeguin ganhou o Santos. Semana passada levou de 4. Jogo importante de hoje, CRB recebe o Mirassol lá em Alagoas. Você para o Mirassol, dá logo um cassetote lá no time do Hélio. E amanhã, jogos importantes como Ponte Preta e Brusque, que interessam diretamente ao País Sandu, e Botafogo de São Paulo e Ituano. Independente dos jogos, Papão faz a sua parte. Vai ter apoio da torcida. Passei hoje na frente da Curuzu, lotado para receber gratuidades, e uma filha enorme para compra de ingressos. Mais de 12.500 ingressos já foram vendidos para o jogo. Eu acho que vai estourar totalidade total, e a Curuzu lotada com o time jogando junto, para que o País Sandu consiga uma grande vitória diante do Curitiba. Vamos aguardar como virá o papão do Márcio Fernandes para o jogo contra o Coxa nessa quarta-feira. Estamos ligados, hein? Qualquer informação, a gente está aqui no Tomazão TV. Uma ótima terça e uma quarta melhor ainda para todo mundo.